Então, gente, antes de eu começar essa mensagem, o tema da minha mensagem hoje é Eu não sabia que eu era eu. É a última, então, é a última mensagem da nossa série de mensagens desqualificados. Eu não sabia que eu era eu. E essa semana, eu tenho aqui o meu parceiro Aldo. O Aldão tá ali. A gente tá fazendo academia, né? Um pra ajudar o outro, nós estamos indo juntos fazer academia. Pra, tipo assim, aquele dia que você tá desanimado, ah, hoje acho que eu não vou. O outro fala, não, hoje nós vamos. E aí, essa semana, eu comecei um treino de ganhar massa muscular, que eu tô precisando um pouco, né, Alex? Me inspirei no Alex ali, que é um cara que malha muito e se exercita, né? E aí, gente, o que acontece? O cara me acompanhou no treino. E quando ele me acompanhou no treino, você tem... Eu não sei, assim, eu fazia tudo errado, porque eu fazia esses exercícios bem rápido. Então, eu me preocupava mais com o tanto de peso que eu tô pegando, né? Porque aí você mostra pra todo mundo que você tá pegando bastante peso, tá? Você tá lá na academia, e aí a galera pega bastante peso, você fica com vergonha de fazer exercício só com a barra, né? Então, aí você quer pegar bastante peso também. Aí, o que você faz pra pegar bastante peso? Você faz rápido. E ele falou que pra funcionar, pra realmente o músculo crescer, você tem que fazer devagar o exercício. Porque senão você aproveita o impulso da ida e da volta. Então, é 2, 3 segundos pra descer e 2, 3 segundos pra subir. Isso em todos os exercícios. Gente, chegava lá pra uma série, eu tenho que fazer de 12 a 14. Eu chegava no 6, eu já não tava me aguentando. Era tipo assim, era aquela dor que você preferia morrer do que tá sentindo aquela dor, entendeu? E aí, eu tava lá e tal. E aí, na hora que a gente tava até saindo, eu e o Aldo, a gente tava falando sobre isso, eu falei, cara, hoje o treino foi sofrido. Eu fazia 8 exercícios, hoje eu fiz 5, mas eu tô morrendo aqui. Não tava aguentando e doeu muito. E uma coisa que eu entendi, como Deus, ele é incrível e como ele faz as coisas de uma maneira pra gente entender, né? Então, assim como no nosso corpo, na nossa vida, se você quer crescer, tem que doer. Se não tá doendo, não tá crescendo. Tá, então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje nessa manhã. E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Juízes 6, 11 a 16. Juízes 6, 11 a 16, abre o seu celular aí, vamos ler juntos. Quantos aqui, só pra gente saber, né, aqui na nossa igreja a gente gosta muito de trabalhar com pesquisa, né, com levantar métricas pra gente saber se foi legal ou não. Quantos aqui curtiram essa série de mensagens desqualificados, querem, acham interessante a gente fazer mais série de mensagens. Legal, então fechou, então. Nós vamos depois entrar em mais séries, essa é a primeira que a gente tá fazendo. Vamos lá, então. Juízes 6, 11 a 16. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Ab-Ezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu ao Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se levantou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem. Amém. Gente, então aqui nós estamos ao longo dessa série estudando e vendo assim como muitas vezes nós nos sentimos desqualificados para fazer o que a gente está fazendo, né? Então, sei lá, você pode se sentir desqualificado no seu emprego. Às vezes você se sente desqualificado como marido ou como esposa ou desqualificado como pai. Ou às vezes você se sente desqualificado para ser um líder. Ou às vezes você se sente desqualificado para fazer alguma coisa artística também. Eu não sei. Eu sei que eu me sinto diversas vezes desqualificado. Me sinto desqualificado como filho, me sinto desqualificado como namorado, me sinto desqualificado como amigo. Me sinto muitas vezes desqualificado como líder, como pastor de igreja, como pregador. Então, a gente sempre se desqualifica muito, né? E a gente vê, que a gente está estudando, como ao longo da Bíblia, da história da Bíblia, a gente vê como Deus, ele sempre usou pessoas que aos olhos humanos eram desqualificadas para cumprir destinos extraordinários. E não o mais importante, nem menos, mas um cara que mostra muito isso para a gente é Gideão. Que foi chamado aqui de guerreiro. E a primeira reação dele é falar que, era ele duvidar e falar que não era ele. Então, a gente vai estudar um pouco sobre a vida de Gideão hoje. Então, como eu falei, o tema da minha mensagem é, eu não sabia que eu era eu. Eu teria feito diferente, se eu soubesse, mas eu não sabia que eu era eu. Talvez eu teria prestado mais atenção, mas eu não sabia que eu era eu. Talvez eu teria resistido mais ao inimigo, mas eu não sabia que eu era eu. E antes da gente entrar para estudar esse texto, que talvez muitos de vocês já conhecem, a gente precisa entrar no contexto. Porque um texto sem contexto, não faz muito sentido, não é verdade? A gente pode falar o que a gente quiser em cima disso. Um texto sem contexto é como uma música sem ritmo. Um texto sem contexto é como um quadro sem moldura. Então, a gente precisa entender o contexto disso daqui, para a gente poder entender o que esse trecho tem para falar para a gente. Eu quero começar, então, com Deus. Aquele que reina sobre todos, Deus. O princípio e o fim, Deus. O alfa e o ômega, Deus. Aquele que é soberano, Deus. Aquele que não foi eleito nem apontado, Deus. Sabe, aquele que não foi colocado lá e também que ninguém pode tirar ele de lá, Deus. Sabe, aquele que te dá a vida, Deus. Aquele que te dá o ar para você respirar, Deus. Aquele que mantém o seu coração batendo, Deus. Aquele que habita na eternidade, Deus. Deus, Deus, ele habita na eternidade. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Porque a eternidade, ela transcende o tempo. Então, eu vou filosofar um pouco aqui, gente. Eu preciso que vocês me acompanhem aqui na linha de raciocínio, senão vocês vão achar que eu estou brisando aqui. Que eu fumei uma maconha. Você vai achar que eu estou brisando. Gente, mas vamos lá. Eu vou filosofar um pouco. Eu preciso que vocês me acompanhem aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Eternidade transcende o tempo. Se você não conseguir entender isso, as coisas de Deus não vão fazer sentido para você. Então, a gente precisa focar um pouco aqui. O que é eternidade e o que é tempo? Porque o que a gente tem de ideia, normalmente, quando a gente fala de eternidade? A gente pensa que eternidade é algo que está depois do tempo. Então, é algo futuro. Concorda comigo ou não? Então, quando a gente fala eternidade, a gente pensa em algo futuro. Algo que a gente vai chegar a. Só que, cara, eternidade não tem a ver com... Assim, ela não tem a ver com o tempo. Então, quando a gente pensa na eternidade, através da nossa visão de tempo, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Então, o nosso Deus, ele habita na eternidade. O tempo, ele é uma matrix da eternidade. Então, tempo é algo que Deus criou. Não é algo que ele está submetido a. Então, Deus, ele não está submetido ao tempo. Quem está submetido ao tempo somos nós. Deus, ele habita na eternidade. Então, se você não entende isso, você vai ter uma dificuldade no seu espírito, você vai ter uma dificuldade no seu tempo de oração, porque você não vai entender Deus. Você não vai entender... Como criatura do tempo, você não vai entender como Deus funciona. Porque Deus, ele não precisa se apressar. Porque Deus, ele não fica velho. Quem fica velho é quem está submetido ao tempo. Nós estamos submetidos ao tempo, então nós ficamos velhos. Deus não fica velho. Então, Deus, ele não precisa ter pressa. Então, quando a gente fala sobre a eternidade, a eternidade, ela supera o tempo. Ela está acima do tempo. O tempo, ela é uma criança da eternidade. Então, a eternidade, ela criou o tempo. O celestial criou o terrestre. O divino criou, sabe, o humano. O sobrenatural criou o natural. Tá? Estão me acompanhando aí? Está dando para entender? Tá, então vamos continuar aqui. E Davi até, ó, ele fala em Salmos 90. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Ele é o Deus do universo. É por isso que a gente não precisa adorar o universo. Porque a gente adora aquele que criou o universo. Né? O nosso Deus, a gente não precisa ficar adorando o sol, a lua, as estrelas. A gente adora a Deus que criou o sol, a lua e as estrelas. E a palavra nos fala, então, que desde o princípio, Deus já estava lá. Então, antes de existir a terra, Deus já estava lá. Antes de existir o sol e a lua, Deus já estava lá. Antes de existir o tempo, Deus já estava lá. Antes de existir o relógio, Deus já estava lá. Antes de existir o calendário, Deus já estava lá. Sabe, Deus, Ele estava lá desde o princípio. Antes de qualquer um reconhecer Ele, Deus já estava lá. Antes dos anjos existirem, Deus já estava lá. Sabe, a gente tem que entender então, sabe, que eternidade não é algo futuro. Eternidade é onde Deus habita. Então, a eternidade não tem a ver só com o futuro. Eternidade é a medida de tempo de Deus. A nossa medida de tempo é hoje, amanhã, futuro, passado, presente. A de Deus não, é a eternidade. E a palavra fala, então, que o cordeiro, Ele já havia sido morto desde a fundação do mundo. Olha só que interessante, já parou para pensar nisso? Então, isso quer dizer, que antes de Deus criar o mundo, na fundação do mundo. Antes de Ele criar Adão e Eva. O cordeiro já havia sido morto, sacrificado por nós. Não faz sentido isso daí, né? Antes da criação do mundo. Antes da criação de Adão e Eva, o cordeiro já havia sido crucificado. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, que mesmo antes de Adão e Eva nascerem. Deus já tinha a resposta na eternidade. Antes mesmo do tempo produzir o problema. Então, antes do tempo produzir o problema, Deus já tinha a resposta na eternidade. Tá? Então, nada foge do controle dEle. Sabe? Então, Deus. O que você pede para Deus. Na eternidade já está feito. Porque na eternidade não tem doença. Na eternidade não tem tristeza. Na eternidade não tem angústia. Então, o que você pede para Deus hoje. Na eternidade já está concluído. Sabe? Deus já tem a cura para você preparada. Deus já tem o sonho para você preparado. Na eternidade as coisas já aconteceram. Já está feito. O problema é que a gente vive no hoje, ontem, amanhã. E a gente fica com a nossa mentalidade em cima disso. E às vezes a gente quer ter pressa para que as coisas aconteçam. Mas a gente tem que entender que existe no passado. Já vou entrar isso daqui. Daqui a pouco eu vou entrar. Senão eu vou fugir aqui do meu... Deus então, Ele não habita no tempo. Sabe? Então, por que Deus criou o tempo? Deus Ele criou o tempo para que a gente pudesse ter um endereço. Então, quando a gente tem um endereço. A gente consegue se localizar. Então, quando Deus fala sobre o tempo e sobre a eternidade. Ele fez isso para que a gente não levasse a vida de maneira desplicente. Porque se a gente vivesse de maneira eterna. Talvez a gente não teria tanta urgência nas coisas. Talvez a gente deixaria para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, o tempo foi algo que Deus criou para que a gente não ficasse parado. Para que a gente fosse proativo. Mas Ele não habita nisso. Sabe? Deus habita na eternidade. Então, quando Ele se apresenta para Moisés. A gente já estudou sobre isso nessa série. Ele não se apresenta como o Deus que eu era. Ele não se apresenta como o Deus que eu vou ser. Ele se apresenta. Eu sou o que sou. Então, Ele é o Deus do hoje. Sabe? Deus Ele está presente aqui. Ele estava presente também no ontem. Ele já está presente no seu futuro. Sabe? Então, quando a gente pensa em ontem, hoje e amanhã. Deus Ele já está presente nos três. Sabe? Então, por isso que muitas vezes. Deus Ele pode te trazer uma palavra hoje. Que te cura de algo do seu passado. Porque Deus Ele estava lá também. Mas Ele também pode te fazer coisas. Você passar por coisas na sua vida hoje. Que você não entende. Mas que estão te preparando. Para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Porque Ele já está lá também. Então, o tempo para Deus não é algo cronológico. Como a gente pensa. Deus Ele já está no ontem. Deus Ele está no hoje. E Deus Ele está no amanhã. Para Ele as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Está fazendo sentido isso aqui que eu estou falando para vocês? Por isso que fala que antes de Adão e Eva nascerem. O Cordeiro já estava morto. Já estava sacrificado. Porque antes mesmo do problema aparecer no tempo. Deus já tinha a resposta na eternidade. Então, sabe? Antes de qualquer coisa. Se você está desesperado. Se você está achando que Deus não está olhando. Deus já tem a resposta para o seu problema. Ele tem a resposta para o seu problema antes mesmo de você ter nascido. Então, fica tranquilo, gente. Deus está no controle. Tá? E olha só. Indo um pouco mais profundo. Indo um pouco mais profundo. Jeremias 1, 4 a 5. Ele fala assim. Coloca na tela para mim, Vitão, por favor. Jeremias 1, 4 a 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas nações. Agora eu vou viajar mesmo, gente. Tá? O que acontece? O que está falando aqui? Que Deus, Ele já nos conhecia antes. Quer dizer o quê? Antes da sua mãe engravidar. Sabe? Antes da sua mãe começar a ter o primeiro enjoo. Antes dela sentir que a barriga dela estava crescendo. Antes da sua mãe ter uma conversa com o seu pai. Para falar que estava grávida. Antes de tudo isso. Antes de você ter seu primeiro aniversário. Deus já te conhecia. Então, Deus já te conhecia antes de você nascer. E o que acontece então? Deus, Ele jogou a gente para dentro do tempo. Quer dizer que então, antes da gente ter um relacionamento com a nossa mãe. A gente já tinha um relacionamento com Ele. Sabe o que acontece? Quando Deus, Ele jogou a gente para dentro do tempo. No passado do tempo. No passado da eternidade. Então, a gente já tinha um relacionamento com Deus. Passado da eternidade é o que Ele chama de oxímoro. O que é isso? São duas palavras que se contradizem. Porque passado e eternidade, elas não fazem sentido juntos, certo? Porque eternidade é a forma como a gente fala sobre o tempo de Deus. E passado é como a gente fala do nosso tempo. Então, é uma tentativa de uma realidade antropomórfica. Da gente falar sobre o nosso tempo. Não do tempo de Deus. Entendeu? Então, estou viajando um pouco aqui, tá gente? Mas, é para vocês entenderem. Sabe? Que não adianta a gente pensar o nosso tempo como o tempo de Deus. Se a gente não entendeu que a palavra está nos falando sobre isso. Muita coisa não faz sentido para a gente. Então, eu preciso que você entenda que nessa manhã, sabe? Que Deus, Ele está no ontem, Ele está no hoje, Ele está no amanhã. E Deus já te conhecia de antes. Então, por isso, sabe? Deus te conhecia antes de você ter um relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Deus te conhecia antes de você nascer. Só que aí, quando Deus te jogou para dentro do tempo, você se esqueceu. E o que que Ele fala, então? Você se esqueceu, mas você me conhece. Então, quando você ouvir a minha voz, você vai lembrar de mim. Então, o que que Ele está falando para você? Que quando, sabe? Deus, Ele te chama. Você vai reconhecer a voz dEle. Porque Ele fala, as minhas ovelhas vão reconhecer a minha voz. Mas estranhos, eles não seguirão. Então, por isso que, sabe? Muitas pessoas falam assim, eu estava nas drogas. E eu senti Deus me falando. E aí, eu saí. Porque Ele reconheceu a voz daquele que criou Ele. Antes mesmo de Ele nascer. Por isso que, muitos. Sabe? Ouvem a voz de Deus no meio da balada. E aí, ele fala assim, cara, eu ouvi alguma coisa. E reconheceu a voz de Deus. Sabe? Deus, Ele te chama. Por isso que, quando Ele te chama, você reconhece a voz dEle. Porque você já tinha um relacionamento com Ele, antes mesmo de você nascer. Isso é a eternidade. Sabe? Deus, Ele já te chamou. Deus te chamou para algo incrível. Algo extraordinário. Deus tem coisas incríveis preparadas para você. Por isso que, quando você olha para trás. Você começa a ver. Muitas vezes. Sabe? Que as coisas que te satisfaziam antes, já não tem mais graça. Sabe? Talvez, aquilo que você gostava de fazer antes, já não tem mais graça para você. Sabe o que é isso? É você ouvindo a voz de Deus. E quando Ele te chama, você começa a lembrar de quem você é. Você começa a lembrar de quem você nasceu para ser. Você começa a lembrar o propósito pelo qual Ele te criou. Quando você ouve a voz dEle. Porque você já tem um relacionamento com Ele. Sabe, Efésios. Quero ler dois trechos aqui para vocês. Romanos 8, 29 a 30. Não preciso abrir. E Efésios 1, 9. Fala assim. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Estou lendo aqui para vocês verem que é bíblico o que eu estou falando. Tá, gente? Não é uma coisa da minha cabeça, não. Pois de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem do seu filho. Afim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E assim. E os predestinou também chamou. Aos que o chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. E Efésios 1, 9 fala assim. E nos revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o bom. Com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então o que ele está falando aqui? A vida é um mistério. E nos revelou o mistério da sua vontade. Sabe? Você não vai conseguir entender tudo o que você está passando. É um mistério. Sabe? O que você passou no seu passado, talvez hoje para você ainda é um mistério. Talvez coisas que você vai viver daqui para frente, talvez vão ser um mistério. Mas uma coisa a gente tem que entender aqui. Sabe? Deus ele vai nos revelar. Ele vai trazer propósito para esse mistério. Está falando aqui ó. E nos revelou o mistério da sua vontade. É Deus falando assim. Eu vou fazer a sua dor ter um propósito. Você não vai passar por dor somente para passar por dor. Mas a sua dor, ela tem um propósito. E esse propósito tem a ver com aquilo que eu tenho preparado para você. Porque eu te conheço. Eu te conheço de antes. Talvez você não se lembre de mim. Mas eu te conheço. Eu te conheço e eu sei porque que eu te criei. E eu sei porque que eu te chamei. E eu estou te chamando hoje. Sabe? Deus ele está chamando cada um de nós aqui. Seja sensível a voz de Deus. Sabe? Você não precisa conhecer só ele. Porque você já conhece ele de antes. Tá? E agora vamos para o trecho. Para o texto. Quando a gente fala desse texto de Gideão. A gente vê aqui que eles estão no meio do caos. Os amalequitas e os midianitas. Então eles estão atacando o povo de Israel. E eles são um povo muito brutal. Eles são muito terríveis. Eles são muito agressivos. Tanto é que eles não preservavam nem pelas crianças. E pelas mulheres. Eles matavam todo mundo. Porque eles começavam pelos mais fracos. Que eles fisicamente. Porque eles faziam de tudo. Para poder ter vantagem com outras nações. O máximo que eles pudessem. Então eles não preservavam nem pelas mulheres. E pelas crianças. Eles matavam todo mundo. E aqui a gente pega então. O povo de Israel se escondendo deles. E o que acontece? Os amalequitas e os midianitas. Eles nem se gostavam. Mas eles se juntaram para odiar Israel. E muitas vezes vai acontecer na sua vida. Vai ter pessoas que nem se gostam. Mas elas vão se juntar para falar mal de você. Sabe? E aí eu li um estudo do T.D. Jakes. De liderança. T.D. Jakes. Que ele falava sobre isso. Ele chama isso de camaradas. Camaradas são as pessoas que se juntam. Em prol de algo que elas odeiam. E aí a gente tem o que ele chama de constituintes. Constituintes são aqueles que se juntam. Porque estão indo numa mesma direção. E o terceiro. São os. Deixa eu ver qual que é o nome. Confidentes. Confidentes são aqueles que se juntam. E a única causa que eles se juntam. É por causa de você. Que eles gostam de você. Então. O problema. Sabe? O problema dos constituintes. Que são aqueles que se juntam. Para ir numa mesma direção. É o que? Eles não estão lá por causa de você. Então. Se você tem pessoas constituintes na sua vida. A hora que eles verem alguém. Que está com o carro mais rápido que o seu. Indo na mesma direção. Eles pulam para o carro do outro. Os camaradas só estão juntos. Porque eles odeiam a mesma coisa. Agora. O que você precisa ter na sua vida. São confidentes. Pessoas que estão com você. Por causa de você. Que se importam. Que gostam de você. E a gente vê aqui. Que então. Os amalequitas e os midianitas. Eles estão juntos. Porque. Eles na verdade. Se odeiam. Eles não se odeiam. Eles odeiam a Israel. E. Até então. Isso está dando certo. Porque o povo de Israel. Está tendo que então. Se esconder. Nas cavernas. Se você ler um pouco antes. O trecho está falando disso. Que o povo. Ele está sendo caçado. Está sendo perseguido. Eles têm que se esconder. Então. Nas cavernas. Lá. Para fugir dos midianitas. E o que isso mostra aqui. Muitas vezes. Deus. Ele está usando então. Os inimigos. Daquele povo. Para ensinar algo para eles. Né. E muitas vezes. Deus vai usar os inimigos. Na nossa vida. Deus vai usar as nossas circunstâncias. Para ensinar algo. Para a gente também. Sabe. Deus está falando assim. Para Israel. Você era poderoso demais. Eu tinha te dado só vitória. Sabe. Então eu tive que te colocar em um lugar. Onde você se humilhasse. Sabe. Porque. Se você não. Prestar atenção na minha palavra. Se você não prestar atenção. Naquilo que eu tenho falado para você. Sabe. Deus vai usar os seus inimigos. Para chamar a sua atenção. Sabe. Porque Deus. Ele quer que você esteja em submissão. A vontade dele. Deus quer que você esteja em submissão. A quem você nasceu para ser. Então ele vai usar as suas circunstâncias. Muitas vezes. Se você ignorar a palavra dele. Para que você realmente possa entender. A sua palavra. E que você. E que você entender também. Que Deus. É tudo. O que a gente precisa. Então muitas vezes. Deus vai usar os nossos inimigos. As circunstâncias ao nosso redor. Para fazer com que a gente entenda. Que Deus. É aquilo que a gente precisa. Que a gente acha que a gente precisa de dinheiro. A gente acha que a gente precisa dos amigos. A gente acha que a gente precisa do emprego. A gente acha que a gente precisa de uma casa. A gente acha que a gente precisa de um carro. Tudo isso é importante. Mas no final das contas. Deus muitas vezes vai te levar para um lugar. Onde você vai entender. Que no final de tudo. Tudo que você precisa. Você encontra nele. Amém? E os inimigos então. Eles estavam destruindo lá. Toda a fonte de comida do povo. E a gente vê num ponto. Onde Gideão. Ele está ali. Tendo que esconder a comida que Deus tinha para ele. Ele estava escondendo. Ele estava lá moendo. Malhando o trigo. Esmagando o trigo. Em uma prensa de uvas. Por medo dos midianitas. Porque se eles descobrem isso. Eles também vão tomar. E Gideão está lá. Porque ele é um fazendeiro. E ele está chateado. Gideão ele está com raiva. A gente vê lá ele reclamando com Deus. Ele falando assim. Ah, eu ouvi minha avó contando essas histórias. Eu ouvi meus pais. Meus pais falando sobre isso. Mas. Eu não estou conseguindo experimentar isso. Sabe? Cadê esse Deus que vocês falam? Cadê esse Deus que abriu o mar vermelho? Cadê esse Deus que jogava comida no meio do deserto? Sabe? Cadê esse Deus? Porque eu não conheci. Cadê esse Deus que dá vitória para os nossos inimigos? Porque eu não estou vendo esse Deus. Eu só estou vendo perseguição. E ele está lá reclamando. Sabe? Ele está confrontando Deus. Sabe? Cadê esse Deus? Onde está esse Deus? Sabe? E. Talvez ele está fazendo uma pergunta ali. Que muitas vezes a gente faz. Sabe? Se Deus ele é tão bom assim. Por que que ele não está me ajudando? Não é verdade? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Se Deus ele é tão bom assim. Por que que ele não está me ajudando? E sabe o que que eu entendi? Quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo? É que Deus. Ele nunca vai denegar a autoridade que ele deu para você. Deus nunca vai denegar as suas escolhas. Ele nunca vai. Ele nunca vai interferir nas suas escolhas. O problema. É que você faz as suas escolhas. E é muito mais fácil você culpar a Deus. Do que você tomar responsabilidade pelas escolhas erradas que você fez até hoje. Então. Quando a gente pergunta. Por que que Deus. Ele não é tão bom assim comigo? Por que que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Sabe? O problema é que você tomou tantas decisões na sua vida. E você nem perguntou para Deus o que que era para você fazer. E agora hoje é muito mais fácil você virar e culpar a Deus pelas suas decisões erradas. Do que você assumir responsabilidade pelas decisões que você tomou até hoje. Sabe? O nosso Deus. Ele tem o melhor preparado para a gente. Mas você. Ele nunca vai interferir nas suas decisões. E o problema de muitas vezes. Você não enxergar a bondade de Deus. Não é que ele não tem sido bom na sua vida. É que na verdade você não tem assumido responsabilidade pelas decisões que você tem feito. Então. Você quer enxergar a bondade de Deus na sua vida? Começa a assumir. Começa a assumir as decisões que você tomou. Começa a assumir as coisas que você fez. E começa a ser mais sensível a voz de Deus. Pergunta para ele. O que que ele tem para você? Pergunta para ele. O que que é para você fazer? Ele vai te direcionar. Ele vai abrir portas para você. E aí você vai poder experimentar a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus não é só fazer coisas boas. A bondade de Deus é porque ele é bom. A essência e a natureza dele é essa. Sabe? Pode ser que um bandido faça bondade. Isso não quer dizer que ele é bom. Sabe? Então não é porque Deus faz bondade para você que ele é bom. Ele é bom. Ele é bom porque ele é bom. E a natureza dele é essa. Sabe? E você vai experimentar isso na eternidade. A gente já está experimentando isso. Porque a gente está dentro da eternidade. Amém? E aí ele está lá então chateado com Deus. Chateado com a religião que ensinaram para ele. Ele não consegue entender lá. Enquanto ele está reclamando para Deus. Perguntando onde Deus está. Sabe? Ele está perguntando. Deus, onde você está? E o que na verdade está acontecendo naquele momento é que Deus está procurando por ele. Sabe? Deus está procurando por você. Muitas vezes você está perguntando. Deus, cadê você Deus? E Deus está falando assim. Cadê você? Eu que estou te procurando. Sabe? Gideão estava perguntando. Deus, cadê você? E Deus estava procurando Gideão. Deus estava esperando por Gideão. Sabe? E aí o anjo ele senta na prensa. Fala que ele se sinta em cima da prensa. Eu quero que você entendesse o seguinte. A prensa é um lugar de transição. Sabe? Então, muitos... Eu senti quando eu estava montando essa palavra aqui. Que muitos aqui estão no momento de transição na sua vida. Principalmente por esse momento todo que a gente está passando agora. Pelo Covid. É o momento de repensar várias coisas. Então, todos nós estamos no momento de transição. E quando a gente está no momento de transição. A gente tem que entender que Deus nos levou a esse lugar. E é um lugar onde todas as nossas emoções nos atingem de uma vez só. Porque é um lugar de instabilidade. Então, você fica com medo. Você fica com raiva. Você fica com angústia. Você fica ansioso. Você fica triste. Porque você está num lugar de instabilidade. Então, o lugar de transição é um lugar de instabilidade. E aí ele está tentando pensar assim. Sabe? Por que Deus não está trabalhando do jeito que eu quero? Por que Deus não está fazendo as coisas do jeito que eu pedi para ele fazer? Do jeito que eu falei para ele que seria melhor. Por que Deus não está fazendo as coisas desse jeito? E para mim. Essa pergunta que a gente faz. Que a gente questiona a Deus. Por que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria? Ou do jeito que eu acho melhor? É na verdade. Aquilo que mais nos dá o sentimento desqualificado. Por que? Quando as coisas não acontecem. Na hora que você quer. Do jeito que você espera. Ou talvez você está hoje numa situação. Onde você não imaginaria que você estaria. Ou que você não gostaria de estar nesse momento. E aí você questiona. Deus. Por que as coisas não estão acontecendo? E aí você olha para trás. Você começa a ver muita coisa que deu errado. E aí você olha para hoje. As coisas também não estão dando certo. E aí você começa a se sentir desqualificado por causa disso. Então muitas vezes o maior sentimento de desqualificado que a gente tem. Não é por causa das nossas falhas. Mas é porque as coisas não estão acontecendo. E quando as coisas não acontecem. A gente começa a sentir que a gente não é bom o suficiente. Que a gente não é capacitado o suficiente. Que aquilo não é para a gente. Não é verdade? Então muitas vezes esse questionamento. Do tempo de Deus fazer as coisas. É na verdade aquilo que nos dá o maior sentimento de desqualificação. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava. Eu abri uma empresa. Eu já esperava que eu estaria no positivo. Esse ano eu não estou ainda. Aí você fala. Não é para abrir empresa. Esse é o sentimento que a gente tem. Que nos desqualifica. Entendeu? Então a gente tem que ver aqui que Gideão está com todas essas frustrações aqui. Ele está passando por tudo isso. E o anjo senta lá. E ele está sentado então em cima da prensa de uva. Vendo Gideão fazer com o trigo aquilo que Deus estava fazendo com ele. Então porquê? Porque o que é o lugar da prensa? É o lugar onde a uva ela entende que ela nasceu para ser vinho. É o lugar onde o trigo ele está sendo esmagado para que ele possa se tornar pão. Então a prensa ela é um lugar de transição. A prensa é o lugar onde você vai ser esmagado. É onde vai doer. É onde vai machucar. Mas é o lugar onde você vai entender quem você nasceu para ser. É o lugar que você vai entender o seu propósito. É o lugar que você vai entender, sabe? Quem você era antes mesmo de você nascer. A prensa é esse lugar. Mais dói. Mais machuca. Sabe? É o lugar onde Deus está peneirando a gente. Sabe? Ele está mostrando aquilo que importa e o que não importa. O que é real e o que é não real. O que não é real. O que conta e o que não conta. Quem é para estar na sua vida e quem não é para estar na sua vida. Deus está peneirando tudo. Sabe? E esses períodos são desconfortáveis. É doloroso. Sabe? Mas é onde Deus vai te levar para os seus valores centrais. É onde Deus vai trabalhar na sua raiz. Gente, já chegou o meio de meio aqui. Eu já estou do meio para o fim. Queria até pedir já para o pessoal do louvor já vim vindo aqui. Para me acelerar um pouco. Para eu não me prolongar muito. Qualquer coisa eu divido essa palavra em duas aqui, tá gente? Não, mas eu vou tentar encerrar hoje aqui. A gente vê aqui então. Sabe que a prensa é esse lugar. Até me perdi aqui onde eu estava. A prensa é o lugar de transição. Onde Deus está nos esmagando. Onde Deus está trabalhando no nosso caráter. Onde Deus está trabalhando na nossa vida. Sabe? E muitas vezes quando a gente está passando por esse lugar. A gente sente dor. A gente não quer passar por isso. Sabe? E não faz sentido para a gente. E talvez você é uma dessas pessoas hoje que está sendo esmagada. Sabe? Eu queria que você soubesse que você não está sozinha. Porque Deus enviou um anjo para te fazer dar sentido para tudo isso. Sabe? Às vezes você pergunta onde está esse Deus que eu ouço falar os domingos? Onde está ele na segunda-feira? Onde está esse Deus nesse meu período de desemprego? Onde está esse Deus nesse período de doença? Onde está esse Deus nesse período de falecimento? Sabe? Mas Deus apreensa o lugar onde a gente entende quem a gente nasceu para ser. E aí o anjo vira para Gideão e fala assim. Ei homem. Ele chama ele. Ei, estou te chamando. Você é um grande guerreiro. Aí Gideão fala. O quê? Eu? Não, eu não sou um guerreiro. Eu sou um fazendeiro. Mas... Aí ele fala assim. Será? Será que eu posso ser isso? Isso que você está me falando. Eu até consigo sentir. É agradável para mim. Eu gosto. Talvez de ouvir isso que você está falando. Mas não faz sentido para mim. Será que é isso mesmo? E aí... Ele começa a falar. Não, mas... Eu sou da menor tribo. Eu sou o menor da minha tribo. E aí que muitas vezes a gente começa a gerar desculpas. Para a gente fugir do nosso sonho. E fugir da prensa. Talvez você fale assim. Ah, mas... Eu não sou qualificado o suficiente. Porque eu acabei de me converter. Ah, mas... Eu... 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 Acabei de casar agora. Eu não consigo. Ah, mas... Eu... Eu... Trabalho muito. Eu não tenho tempo. Ah, mas... Eu... Eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu não conheço a Bíblia. Ah, mas eu não fiz uma faculdade. Ah, mas eu não tive um pai e uma mãe que me apoiassem. E aí a gente começa a gerar desculpas. Sabe? Assim como o Gideão gerou naquele momento. Porque o anjo veio para ele e falou, você é um guerreiro. E ele se via como um fazendeiro. E ele começou a gerar, ah, eu sou o menor da minha tribo. E a minha tribo é a menor das tribos que tem. E aí você olha para você mesmo. E você começa a olhar um monte de coisa que te desqualifica. E você como Gideão, Deus está te chamando. Ele enviou o anjo. E o anjo trouxe informações confidenciais. Sobre quem Gideão foi designado para ser. Sobre quem Gideão foi criado para ser. Ele trouxe... E aí você se entra num conflito. Onde você começa a entrar num conflito entre aquilo que você nasceu para ser. E aquilo que as suas circunstâncias. E aquilo que o tempo seu aqui na terra te fez olhar. E você acha que é aquilo. E aí você entra nesse conflito. Será que eu vou ouvir o que o anjo está falando para mim? Ou será que eu vou ouvir o que minhas circunstâncias falaram para mim até hoje? E aí o que que leva a gente muito a decidir as coisas? É o nosso sentimento. Não é verdade? Só que uma coisa que eu quero que você entenda. Que o nosso sentimento ele é mentiroso. Você não pode basear suas decisões em cima de sentimento. Porque o que que o sentimento é? O sentimento ele tem a ver com as coisas que já aconteceram. O sentimento não tem a ver com o que vai acontecer daqui para frente. O que te dá sentimento foram coisas que você vivenciou até hoje. Mas as coisas que Deus tem preparado para você daqui para frente. O seu futuro. Aquilo que você foi criado para você. Você não sabe ainda. Então você não vai conseguir sentir isso. Você sente o que você já viveu. E talvez você teve experiências negativas. E você baseia suas decisões em cima de sentimento. Mas o sentimento ele não tem a ver com o passado. Quer dizer o sentimento não tem a ver com o futuro. Ele tem a ver com o passado. Agora o louvor tem a ver com o futuro. Adorar a Deus. Sabe louvar a Deus tem a ver com uma esperança de que ainda não terminou. Não tem a ver com uma. Você falar para Deus. Eu sei que ainda não chegou no fim. Eu sei que ainda tem mais. Eu sei que existe mais. O louvor tem a ver com a esperança daquilo que está por vir. Adoração tem a ver com a esperança daquilo que está por vir. Então você não pode tomar sua decisão por sentimento. Toma sua decisão por adoração. Sabe com aquilo que está por vir. Com aquilo que Deus tem preparado para você. Quando a gente adora aqui a Deus. A gente está cantando tu és bom. Não é talvez porque você está na melhor das circunstâncias. Mas quando você está cantando isso para Deus. Você está falando para Ele assim. Que eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para mim. Eu sei que você ainda não está bom. É porque não terminou ainda. Eu sei que o Senhor tem coisas melhores e maiores preparadas para o meu futuro. Eu sei que o Senhor me criou com um propósito e com um destino. Eu sei que eu não fui criado ao acaso. Pode ter sido que seus pais falaram para você. Que você nasceu de forma inesperada. Ou que as vezes eles não te queriam. Mas Deus queria que você nascesse. E é por isso que você está aqui na terra. É por isso que você está aqui nessa manhã. Porque Deus Ele te escolheu de uma maneira única. Especial. Tudo dentro do propósito dEle. A sua dor tem um propósito. Você ter nascido tem um propósito. Você estar aqui tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus Ele te criou de forma única. De forma especial. Então quando você for tomar suas decisões. Lembra. Não vai por sentimento. Vai por adoração. Olha para o que está por vir. Sabe. Não terminou ainda. Existe algo a mais dentro de cada um de nós. Sabe. Existe algo a mais dentro de cada um de nós. Vira para quem está do seu lado. Fala assim. Existe algo a mais dentro de mim. Sabe. Fala isso com fé. Existe algo a mais dentro de mim. Será que você pode declarar isso nessa manhã. Existe algo a mais dentro de mim. Sabe. Agora eu sei. Que eu sou eu. Sabe. Não existe outro como eu. Não existe outro como você. Eu carrego o nome do meu pai. Mas ele não é eu. Eu sou eu. Eu não sabia que eu era eu. Você é original. Sabe. A criatividade que Deus colocou dentro de você. O talento que Deus colocou dentro de você. Os sonhos que Deus colocou dentro de você. É único. É original. E talvez você tenha desistido. Talvez você ouve uma voz lá no fundo da sua cabeça. Chamando você para algo a mais. Todos os dias. E você fala assim. Eu não sabia que eu era eu. Sabe. Eu achava que eu não tinha o que era preciso. Eu achava que eu não tinha o que era necessário. Sabe. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu não sabia que eu era eu. Mas Deus está falando para você nessa manhã. Que você é único. Você é original. Ele te fez com um propósito único e especial. E tudo aquilo que você precisa. Ele já colocou dentro da sua vida. Toda a criatividade. Todo o talento. Toda a ousadia. Toda a coragem. Todo o sonho. Toda a espiritualidade. Tudo aquilo. Todo o conhecimento. Deus. Ele derrama sobre a sua vida. Todos os dons espirituais. Deus derrama sobre a sua vida. E Ele está te acendendo nessa manhã. Porque Ele tem algo a mais para você. Eu sinto Deus despertando pessoas aqui. Deus despertando identidades aqui. Você não é um desqualificado. Você é um escolhido. Gideão, então, ele largou o trigo. Porque alguém chamou ele de guerreiro. Ele falava, eu sou só um fazendeiro. Mas o anjo falou, você nasceu para ser um guerreiro. Sabe, nós estamos vivendo uma guerra espiritual nesses dias. Deus não chamou você para ser só um professor. Só ser um médico. Só ser um advogado. Só ser um empresário. Deus chamou você para ser um guerreiro. Porque o nosso propósito é o reino de Deus aqui na terra. E tudo o que você precisa para ser esse guerreiro, Deus colocou para dentro de você. Sabe, chega de dar desculpa. Chega de dar desculpa. Sabe, Deus não quer mais as nossas desculpas. Chega. Você ouve essa voz te chamando. Você tem ouvido essa voz te chamando. Não é uma voz arrogante. Não é uma voz orgulhosa. É uma voz angelical que vem do fundo do seu coração. Você ouve a voz de Deus te chamando para algo a mais. Você sente que Deus tem algo a mais preparado para você. E essa é uma manhã de despertar que Ele tem para você. Porque quando o anjo falou para Gideão. Larga esse trigo, você é um guerreiro. Gideão largou o trigo e ele pegou a espada. Gideão, ele entendeu. Sabe, naquele momento, Gideão, ele não sabia ainda que ele ia aparecer na Bíblia. Gideão, ele não sabia naquele momento ainda. Que ele seria o cara que com menos gente. Ia derrotar o maior exército com menos gente na história da Palavra de Deus. Gideão não sabia de nada disso. Gideão lutou com Deus. Gideão questionou a Deus. Gideão quis provar a Deus. Mas quando Gideão entendeu quem ele era, ele começou a viver. Mas espera aí, mas espera aí. Você está falando para mim que Gideão começou a viver quando ele já era velho? É isso mesmo. Sabe por quê? A gente não vive, a gente não nasce, quando a gente nasce fisicamente. Sabe quando que a gente nasce de verdade? Quando a gente descobre quem a gente verdadeiramente é. E nessa manhã, Deus trouxe você aqui. Porque ele tem um despertar da sua identidade para você. Deus trouxe essa série para a gente desqualificado. Porque ele tem um despertar da nossa identidade. Ele quer despertar a sua identidade como pessoa. Ele quer despertar a nossa identidade como igreja e como família também. Nós somos guerreiros. Nós somos filhos. Nós somos amados. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Todo o resto é complementar. E se você tem colocado mentiras. Ou colocado coisas para tentar enganar isso no seu coração. Sabe? Deus me trouxe essa palavra nessa manhã. Para falar para você. Não seja enganado pelo que o diabo tem tentado roubar de você. Porque o que o diabo tenta roubar não é o seu futuro. É a sua identidade. Quando ele rouba a sua identidade, você não tem mais futuro. Então que nessa manhã a gente possa ter um despertar de quem a gente é. Sabe? Sabe? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Porque eu sei que o Senhor me criou de forma original. De forma única. Então Espírito Santo. Nessa manhã nós clamamos. Vem derramar, oh Pai. Um despertar de identidade, oh Pai. Um despertar de talento, Senhor. Um despertar de dons espirituais, Senhor. E toda mentira que o diabo tem tentado colocar. Tudo aquilo que ele tem tentado roubar. Nós quebramos agora em nome de Jesus, oh Pai. Pai, nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós, oh Pai. O peito, o peito da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Oh, nós te amamos, Jesus. E o que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. Vamos cantar isso. E o que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. Mais uma vez. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm? 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 Sobre a nossa vida Oh, lindo Lindo, lindo, lindo É, meu Deus vai lá Jesus Lindo, lindo, lindo É, meu Deus vai lá Praia, Senhor Jesus Oh, me leva Então me leva Na sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Sim, Deus Me leva Na sala do trono Mostra a Tua beleza Não há outro Amém, amém Nós estamos agora abrindo a nossa sala de oração Se você quiser receber uma oração nessa manhã Nós queremos te convidar a entrar nessa sala Nós temos uma equipe lá preparada pra te receber Queria pedir aqui pro pessoal que tá aqui também Se você quer receber uma oração Queria pedir pro Oliver, o Elton O Emerson também Tá responsável Ficar ali no fundo O pessoal quiser receber uma oração Sentiu algo de Deus nessa manhã Você quer receber uma oração pra consolidar isso na sua vida Nós queremos ter uma equipe ali no fundo pra orar por você também Se você nunca aceitou Jesus na sua vida Ou você quer se reconciliar com Ele nessa manhã É a decisão mais importante que você pode fazer Entra lá nessa sala A gente quer te conhecer Queremos conectar com você E você é muito importante pra nós Então entra aí na sala Tem o QR Code aí Ou entra no nosso link ali embaixo Ou entra no nosso Instagram De alguma maneira se conecta com a gente Porque a gente quer te conhecer E você é muito especial Muito importante pra nós Queria orar pra gente encerrar nosso culto Levanta as suas mãos pra cima Você que tá na sua casa também Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, ó Pai Te agradecemos por essa série de mensagens Que o Senhor trouxe pra nós, ó Pai Vem despertar a nossa identidade O nosso destino Aquilo que o Senhor tem preparado pra nós, ó Pai Nós largamos o trigo, ó Pai Nós pegamos as nossas espadas, Senhor Nós entendemos o chamado que o Senhor tem pra nós Nos dê uma semana incrível Cheio de vitórias Cheio de coisas boas, ó Pai Esteja conosco Nos dê a Tua graça A Tua paz E a Tua misericórdia Todos os dias Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Bom domingo Boa semana Valeu, galera Música Tua paz e a Tua paz e a Tua paz e a Tua paz